A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Naquele tempo disse Jesus às multidões, Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Hoje nós fazemos a comemoração de todos os fiéis falecidos. Não se trata de um dia de tristeza, mas de esperança. Nós comemoramos os fiéis falecidos. A nossa vida não para nos umbrais da morte. Temos o lado de cá, que vai até a nossa Páscoa pessoal. E o lado de lá, quando nos apresentamos diante do Senhor. O dia de finados, não tem o seu ponto mais importante na visita ao cemitério. Ainda que seja tão delicado fazer essa visita e tão importante. Mas o centro do dia de finados, é nós celebrarmos a certeza. Eu ressuscitarei no último dia. Nosso Senhor não quer perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Quando nós celebrarmos a Santa Missa hoje. Quando rezarmos pelos nossos falecidos, parentes e amigos. Primeiro, enxerguemos a morte das pessoas do lado delas. Elas já chegaram. Já estão juntos de nosso Senhor. Então essa é a primeira coisa. Segundo, acreditar que aquele corpo que é sepultado ali no cemitério. É semente daquilo que nós esperamos na ressurreição da carne. Rezar pelos mortos. É uma obra de misericórdia. E neste ano, em que as obras de misericórdia são postas em relevo. É muito importante que nós tomemos consciência do seu valor e da sua prática. E efetivamente, rezemos pelos nossos irmãos falecidos. É coisa saudável, importante rezar pelos nossos mortos. E continuar a nossa caminhada na certeza da verdade a respeito da vida eterna. E a palavra de vida eterna. É coisa saudável, importante rezar pelos nossos irmãos e os 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 irmãos e